A artropatia é responsável por prejudicar a qualidade de vida de muitas pessoas, comprometendo as articulações e, consequentemente, o movimento do corpo. São diversas as patologias que podem afetar essas regiões, assim como o desgaste natural causado pelo decorrer do tempo, caso a pessoa não tenha os devidos cuidados. Continue assistindo o vídeo até o final para um melhor entendimento. Formadas de cartilagem, as articulações também são constituídas por extremidades ósseas, ligamentos, tendões, bursas e membrana sinovial. Por se tratar de uma região em constante movimento, a artropatia é uma condição muito comum. O significado de artropatia é uma patologia na articulação, referindo-se a problemas ou doenças articulares. As doenças reumatológicas são as responsáveis pela artropatia. Por sua grande variedade de causas, lesões, locais e formas de ação, a artropatia é dividida em diferentes tipos. A seguir, você vai conhecer melhor cada um deles. Artropatia degenerativa. A artropatia degenerativa envolve um conjunto de transtornos responsáveis por afetar a cartilagem e a lina e o osso subcondral. Nela, existe um crescimento de todos os tecidos presentes ou que envolvem as articulações afetadas. Esse tipo de artropatia provoca inflamação, dor e impede que o indivíduo possa realizar atividades do dia a dia. Mais frequente em mulheres, não se sabe ao certo as causas que originam a artropatia degenerativa. No entanto, alguns fatores de risco estão associados com seu surgimento, como idade, aumento de casos a partir dos 50 anos. Sexo. Genética. Pode se desenvolver com mais frequência em pessoas com familiares com a doença. Atividade laboral. Repetição de movimentos articulares. Atividades físicas elevadas. Esportistas de elite apresentam maior risco. Menopausa. Obesidade. Traumatismos. Sintomas. A artropatia degenerativa inicia de forma gradual, afetando uma ou mais articulações e evoluindo para a rigidez matinal, com melhora rápida. Com o avanço da doença, a mobilidade da articulação diminui, resultando no aparecimento de contraturas e inflexão. Sensibilidade à dor, compressão e sensação de estalos nas articulações. Muitas vezes alguns bloqueios mecânicos podem ocorrer. As dores e inflamações das articulações também podem surgir após longos períodos de inatividade física diária. Tratamento. O objetivo principal do tratamento para artropatia degenerativa é o alívio dos sintomas dolorosos e invalidez funcional. Para isso, o primeiro passo é procurar uma clínica reumatológica com profissionais que possam ensinar maneiras de evitar o aumento das lesões nas articulações de forma individual para cada caso. Em fases agudas, medicamentos são usados para alívio da dor e inflamação, como anti-inflamatórios, analgésicos e infusões medicinais, promovendo o alívio e redução do inchaço. Se esse vídeo tirou sua dúvida, ou se você quer saber sobre outra informação, deixe aqui nos comentários. Um grande abraço a todos. Deus abençoe a cada um. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.